Não tem o mar, não tem o brilho da estrela Tudo isso não tem valor sem você Sem você, sem o sol Da linda melodia Do meu gesso e dessa canção E o mar, não tem o brilho De todas as rosas Não tem o mar, não tem o brilho O amor, o amor Para quem? Mas eu nunca saberia Que um dia se revelou Quando te vi 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 Obrigado.